Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse no segundo bloco e no terceiro, vamos receber nossos novos parceiros, nossos novos membros da família do Hospital do Amor. E para isso o doutor Mingau trouxe um especialista em uma arte dessas formações de especialidade na besterologia e trouxe o doutor Claudius. Doutor Mingau, o Claudius está aqui, essa simpatia aqui com essa roupa bonita, parece que vai para um baile. Gostou, estou elegante, né? Muito elegante. Está chique, né? E aí, Mingau, explica para nós o que o doutor Claudius tem de especialidade e qual foi a performance dele para vir para cá. É muito legal falar disso. O doutor Claudius, ele se formou na escola dos doutores da Alegria em São Paulo e começou a desenvolver o trabalho dele em São Paulo. Nós trouxemos de São Paulo para Barretos, porque a gente precisava de um especialista e um doutor renomado como ele, né? E o doutor Claudius, por favor, gostaria que ele falasse o currículo dele, porque é vasto. Então, por favor, senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas, doutor Claudius do Latim. Obrigado, muito obrigado. Inclusive, senhor Henrique, você estava perguntando o meu nome, curiosidade. É porque, assim, minha mãe, desde quando era pequena, ela sempre precisou de ter gêmeos, né? E botou na cabeça que ia ter gêmeos, que ia ter gêmeos. Só que aí só nasceu um. Ela falou, não, mas eu queria dois. Aí colocou Claudius. Por isso no plural, entendeu? Aí é porque ela queria que eu fosse dois. Mas, na verdade, eu sou múltiplo, né? Estou em vários lugares, sempre envolvendo várias pesquisas. Você pode ter bilocação, então? Exatamente. É certo. Olha que interessante. É uma pessoa divina, então, né? É quase, quase um omnipresente. Sim, total. Quase um deus do ébano. Que ridículo. É, quando as pessoas, ó, porque as pessoas olham o meu corte de cabelo assim, ó, aí todo mundo olha e fala assim, meu deus, todo mundo acha que eu sou uma divindade, né? Se espantam com a minha beleza, né? É, é uma beleza incrível. Senhor Henrique, você gostou do corte de cabelo? Se você, se você tiver caçando alguma coisa no mato, os bichos correm. Sim, corre tudo. Se você quiser, inclusive, fazer um corte de cabelo parecido com o meu, está a última moda, viu? O meu não está precisando muito mais para ele. Daqui a pouco está perto do seu. O bom desse é que ele não esquenta o radiador e dá um cobertorzinho de orelha. É, e também não gasta, né? É, não. Isso aqui é super, super polivalente. É polivalente? É. É mesmo? É verdade, menino. Como assim? Porque assim, ó, por exemplo, esse cabelo aqui é um dia normal, né? O dia que você acorda mais estressado, quer cantar de galo nos lugares, você faz assim, ó, pum. Bom, já chega cantando de galo. Moicano. Moicano. Entendeu? É. Entendi. Mas esse aqui também é mais religioso também, ó. Você põe assim, ó, coroinha, dá para ir para a igreja. Hum, então tem múltiplas funções. Por isso que eu falei, eu sou o Claudio multivalente, polivalente, várias coisas. E aí faz assim, ó, pronto, acabou, está bonitinho. E quando você escolheu vir para cá, o que você pensou? Eu, em São Paulo, eu já trabalhava, minha companhia, que é a Trupe do Nauvoo, a gente pesquisava o palhaço em ambientes, que a gente pode falar assim, que são ambientes invisibilizados socialmente. E a gente tinha uma pesquisa na rua e a gente se deparou com muitos moradores de rua, com muitos trabalhadores do terceiro setor, que muitas vezes é invisibilizado pelas pessoas, pelas pessoas, pela sociedade, e a gente começou a identificar... Fazem questão de não enxergar. Exatamente, começou a identificar potencialidade nessas pessoas. E a minha pesquisa em São Paulo, com a Trupe do Nauvoo, caminha por esse lugar, assim, de pesquisar em lugares invisibilizados socialmente. A gente tem um espetáculo chamado Refugio Urbano, que a gente conta uma impossível história de amor entre uma moradora de rua e um catador de material reciclável. E a gente pesquisa por aí. E aí, quando eu abri o edital, eu falei assim, vou lá para trabalhar no hospital. Eu já tinha trabalhado no hospital em São Paulo, na Operação de Riso, acho que uns três, quatro anos lá. E uma coisa muito legal é que lá eu trabalhava com adulto, que é muito diferente de trabalhar com a criança. É. Porque a criança já abre um campo do imaginário, quando eu vejo o palhaço. O adulto é um pouco mais resistente. A gente tem que tentar dar uma volta para poder puxar ele para o imaginário, para abrir possibilidade de criar coisas, né? Sim. É muito interessante. É bem culto, hein? É, é verdade. E ele trabalha num projeto que se chama Palhaços Sem Fronteiras. Conta um pouquinho sobre o Palhaços Sem Fronteiras, que é um projeto bem legal. O Palhaços Sem Fronteiras, ele é muito parecido com o projeto dos Médicos Sem Fronteiras, só que de palhaço. A gente atua em áreas que sofreram alguma catástrofe ambiental, algum crime ambiental. Então, a gente sempre leva o trabalho do palhaço com espetáculos, oficinas, visando levar alegria e humor para essas pessoas que estão passando por um momento tão delicado naquela situação. E aí, atuação sempre tem um protocolo de atuação. Assim como a gente está fazendo aqui um protocolo de atuação dentro do hospital, por causa do Covid, lá também a gente tem um protocolo de atuação. que a gente só chega no lugar de atuação depois que as pessoas estão medicadas, abrigadas e alimentadas. Só que depois que esses três protocolos foram instaurados no lugar que aconteceu o crime ambiental, a catástrofe, aí a gente chega para a atuação dos palhaços. E aqui não é muito diferente, né? Porque a gente tem todo um protocolo de atuação dentro do hospital para poder trabalhar dentro do Covid de uma maneira muito segura para a gente, tanto para a gente quanto para os pacientes e os profissionais da área da saúde. Em qual unidade que ele tem atuado mais? Ele está no adulto, no antenor. Ah, é mais especialidade dele. E é difícil mesmo, igual você falou, a criança você chega nela, ela se doa mais rápido, se abre mais rápido, né? Sim. O adulto é mais constrangido. Mas é uma super especialidade, essa aí é uma super profissão, né, Mingal? Sim. E vocês convivendo entre vocês, isso que é interessante, depois que vocês saíram no personagem, né, vocês todos são mais ou menos descontraídos, são alegres, ou tem algum que é diferente, como essa família aqui está crescendo muito, como é que é mais ou menos a pessoa de cada um, assim, você como é que enxerga? Nós somos diferentes, pessoas diferentes, né? Mas o que nos une é esse propósito de desenvolver e trabalhar a palhaçaria dentro do âmbito hospitalar. Então, a gente procura sempre estar muito próximo para justamente treinar habilidades, trocar experiências. Por exemplo, um tem habilidade mais circense, como malabares, aí ensina para os outros. Outros sabem mais mágica, aí ensina para os outros. E, lógico, dentro desse treinamento, a gente pesquisa muito a sutileza e a delicadeza do nosso trabalho para o âmbito hospitalar. É sempre voltado para o trabalho no hospital. E você, doutor Claudio, se tem alguma coisa que você pode mostrar que é a sua especialidade aqui? Sim, sim, claro. Posso mostrar aqui. Inclusive, o que o Mingal estava falando, é muito importante que a gente treina muitas habilidades e tudo isso a serviço do jogo, a serviço da relação que a gente vai construir internamente no quarto com o paciente ou com o profissional da área da saúde. Inclusive, com licença aqui, eu vou me levantar para poder fazer o meu procedimento médico aqui. É um procedimento muito simples de coordenação motora. É muito simples. Vocês poderiam fazer comigo? Claro. Mas, escuta, e o sapato é desamarrado? Está desamarrado, já vou arrumar. Só um minuto. Não vai atrapalhar, não. Doutor Claudio, faz também, pede para as pessoas que estão em casa fazer também junto, porque pode ajudar. Sim, boa ideia. Você que está em casa também, é um exame muito simples de coordenação motora, porque a gente tem a coordenação motora fina e a que abrange mais movimentos grandes. Agora a gente vai trabalhar a coordenação motora fina, que é mais delicada, o processo mais delicado. Por favor, os dois poderiam me acompanhar? Claro. Pode ficar aceitado vocês. A gente vai começar assim, pega a mão direita, o indicador e o polegar, aí junta aqui. Junto. Muito bem. Muito simples, né? Inclusive, vocês sabem que a gente evoluiu graças ao polegar opositor, né? É mesmo? De conseguir pegar as coisas. Está vendo? Isso é ciência. Ciência. Grudou aqui a pinça. A pinça é muito importante para a evolução do ser humano. Então a gente juntou aqui o polegar e o indicador da mão direita, agora a mão esquerda. Polegar e o indicador juntou. Muito bem. Encosta uma na outra. Aí vai dar uma voltinha assim, ó. E abriu. Muito simples, né? Nossa, simples. Agora vamos mais uma vez agora. Juntou aqui. Juntou. Colou os dois, deu uma voltinha aí. Você vira que o movimento é muito simples, né? Simples. Agora se eu regia que já aprendeu o movimento, você podia pôr ele em prática e amarrar meu sapato? O que é que é isso? Você vai te escurrar? Ah, que falta de absurdo. Senta aí. O que é isso? Não, porque depois que aprende a amarrar o sapato, a criança já consegue fazer mais coisas, entendeu? Tá, tá. Mas é criança. Mas então ele tá pondo eu pra cuidar dele. Exato. E ele que tinha de cuidar das crianças. Exato. Pelo amor de Deus. Tá invertido aí. Tá invertido. Mas é coisa de quem cuida de mim. Ô, rapaz, você é que se vira, né? Você é que se vira, jamais manjão assim. Não, mas ele fez faculdade de Zomingal, que a faculdade de vocês é... O vestibular é mais sério que ir pra Harvard. É muito complexo. Eu passei duas vezes. Na primeira eu não passei, na segunda eu passei. Inclusive, primeiro eu tentei em Paris. Fui pra Paris, estudei há um tempo lá, só que acabei sendo expulso de lá. Porque era ali na Aparecida do Norte. Eu me apaixonei pela freira, mandaram eu embora. Que ridículo, que ridículo. E aí, o programa que o Mingal falou, que é o programa de formação para jovens, é um curso de dois anos de duração, com aulas diárias. E a gente estuda sempre de manhã e treina várias modalidades diferentes. E inclusive queria mandar um beijo pro meu grande mestre, Severino Erê. Um beijo, viu, Severino? Meu professor lá, meu mestre. Ele que me ensinou várias coisas, viu? E você sabe fazer mágica também? Mágica eu sei uma. Você quer ver? Quero. Peça atenção, hein? Tá vendo esse dedo aqui, ó? Um, dois, dois. Que coisa, né? Ai, que ridículo! Que ridículo! Tem outra, tem outra, tem outra. Tem outra, ó. Iá! Cortou no meio. Cortei no meio. Ai, que ridículo! Bom, ai, 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 eu não sei se eu fico esmergonhado ou se eu fico esmergonhado. Essa é sua profissão, né? Você é a profissão do... De uma forma que tem ciência em tudo, né? Tem ciência, tem ciência. Estudou há quanto tempo para fazer isso? Eu estudei só aqui, tá sério? Foi sete vezes. Foi bastante, foi bastante. Aí é demais. Não, não, mas aí é demais, né? Não, mas é importante pensar que a formação... E como é que ele entrou numa faculdade tão séria assim como a besterologia? Então, ele prestou, na verdade, ele juntou dois copos de maionese, aí se inscreveu, passou. Foi só um concurso. É, foi sorteado. Mas é muito importante pensar na formação artística. O artista sempre está em constante formação. A gente, às vezes, tem uma escola que a gente vai e passa dois, três anos para fazer uma especialização. E a partir de quando a gente sai da escola, a gente continua sempre pesquisando. Por exemplo, aqui no Hospital de Amor, dentro do Palhaço da Alegria, toda sexta-feira a gente se encontra para poder trocar experiências, aprender coisas novas. Então, a formação artística, principalmente dentro do Palhaço da Alegria, do artista que está trabalhando no hospital, é muito importante essa constante renovação, essa constante treinamento de coisas novas, aprimoramento de coisas novas. Não, essa até eu vou convocar a medicina nossa para ver como é que ele troca, tira o dedo e põe o dedo, faz de novo do dedão. Esse aqui? É, gostei de ver. Peça de sol. Um, lá, ó. Perfeito, perfeito. Mas, estudou muito para fazer isso? É, é extração de dedo duro, né? É extração de dedo duro. É um cara de pau, hein? É um cara de pau! É um cara de pau perfeito. É, inclusive eu uso óleo de peroba para dar uma lustrada. Cara de pau. É, não, o nome combina. Doutor Claudius, uma super especialidade. Que coisa impressionante. Inclusive, Sr. Henrique, olha só, ele fazendo esse exame me lembrou de um exame que eu faço, que é para ver se as pessoas estão travadas ou não. Como é que é? Ó, vocês vão fazer comigo, tá? Coloca a mão direita para frente. A outra mão direita para frente. Isso. Vira as costas da mão. Põe a mão direita em cima da esquerda. Cruza os dedos. Isso. Olha a elasticidade. Estica mesmo, tá? O polegar é para baixo, tá? Põe o polegar. Isso, muito bem. Quando eu contar até três, vocês viram o polegar para cima. Um, dois, três, virou. O que foi? O que foi? O que foi? Não tem jeito. Vocês estão travados, gente. Vai, como é? Pelo amor de Deus. O negócio está errado. Esse negócio aí, esse negócio aí tem mágica, né? Não, mas... Não é ciência. É ciência. Aí é ciência. Ciência. Nossa, que... Ciência besterológica. Meu Deus. Não, eu estou bobo de ver como é que vocês estudaram tanto para fazer tantas artes que, impressionantemente, é para tapiar bobo, né? Inclusive, foi uma profecia. Meu avô falou assim, meu filho, quando crescer, vai ser doutor. Aí estou aqui, doutor besterologista. Ah, não é erro de jeito nenhum. Não é. Mas, ô, doutor Claudio, nós estamos, assim, apresentando em cada bloco um novo membro da família, por isso o programa se orgulha muito de mostrar o tanto que nós estamos crescendo, investindo nessa ciência. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os adultos, para as crianças que estão nos assistindo. Como é que você pensa sobre a vida? Eu queria mandar um beijo para todo mundo e dizer que, às vezes, a gente pode não se levar tanto a sério. Fazer alguma besteira, uma bobice durante o dia, às vezes faz bem, porque, às vezes, quando a vida está amarga, quer dizer que o açúcar, às vezes, está no fundo. Sabe quando o café está amargo e o açúcar está no fundo? É só dar uma mexidinha. Então, se você dar uma mexidinha, às vezes, dá uma adoçada na vida. É só fazer uma besteirinha de vez em quando. Muito bom. Olha só, profundo esse... Não, é simples, né? Porque é só dar uma mexidinha. Então, para vocês que estão assistindo ao programa, a gente espera que vocês entendam que essa missão deles é uma missão profunda de humanização e nós temos muito orgulho. Fiquem aí que, no terceiro bloco, vocês vão conhecer mais um doutor de uma grande especialidade que vale a pena vocês conhecerem o crescimento dessa família aqui. E aí, você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então, eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então, eu quero convidar você. Liga, tá? Você sabia que o Hospital de Amor possui um canal no YouTube? São mais de 100 mil inscritos e playlists repletas de conteúdos diários sobre oncologia e saúde. Curta, curta, se inscreva e ative as notificações. Hospital de Amor. Compartilhando conhecimento e salvando vidas.